Umas saudações a todos, sejam bem-vindos a nossa primeira aula dessa quinta semana do mês de outubro na disciplina de matemática 1, onde estaremos fazendo a correção das páginas 138, 139, 140, 141, 144 e 145 do módulo 3. Então, espero que todos estejam com o módulo em mãos para podermos assim iniciar a nossa correção. De antemão, quero desejar a todos uma ótima tarde de estudos. A primeira questão, ela pede para efetuar divisões, onde no item A nós temos 8 dividido para 5, no item B nós temos 17 dividido por 4 e no item C temos 12 inteiros e 36 centésimos dividido por 6. Esses itens da primeira questão vocês encontram na página 138. Bom, no item A nós temos 8 dividido para 5. Se você tem 8 bombons e divide para 5 pessoas, cada um vai receber 1. 1 vezes 5 é 5. 8 menos 5 é igual a 3. Ou seja, de 5 para 8 faltam 3. Então, vejam que aí no resto tem 3. Não é possível dividir 3 por 5, porque temos uma quantidade menor. Para poder efetuar essa divisão, a gente vai acrescentar um zero no 3, formando então o número 30. Como nós acrescentamos esse zero, o quociente ganha uma vírgula. Sendo assim, temos 30 dividido por 5, que é igual a 6. 6 vezes 5 é 30. De 30 para 30, não sobra nada. Então, 8 dividido para 5 é igual a 1,6. No item C, nós temos 17 dividido por 4. 17 dividido por 4 é 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. De 16 para 17, falta 1. Como 1 é menor que 4, não dá para dividir. Assim, vamos acrescentar um zero e o quociente ganha uma vírgula. Agora, temos 10 dividido por 4, que é igual a 2. 2 vezes 4 é 8. De 8 para 10, faltam 2. Acrescento mais um zero. Agora, eu tenho 20 dividido por 4, que é igual a 5. 5 vezes 4 é 20. De 20 para 20, não falta nada. Logo, 17 dividido por 4 é igual a 4,25. No item E, temos 12 inteiros e 36 centésimos dividido por 6. Nesse caso, como temos dois números, dois algarismos após a vírgula, nós iremos multiplicar o dividendo e o divisor por 100. Assim, eliminamos a vírgula do 12,36 e onde era 6 passa a ser 600, porque eu multipliquei por 100. 1.236 dividido por 600 é igual a 2, porque 2 vezes 600, de 1.200 para 1.236, faltam 36. Vejam que 36 é menor que o 600. Eu vou acrescentar um zero e o quociente ganha uma vírgula. 360 ainda é menor que 600. Eu vou acrescentar mais um zero e o quociente também vai ganhar um zero. Tá bom? Agora, eu posso cancelar os zeros do dividendo com os zeros do divisor. Sendo assim, eu tenho 36 dividido por 6, que é igual a 6. 6 vezes 6, 36. Para 36, não falta nada. Fizemos até agora os cálculos dos itens A, C e E da questão de número 1. Agora, nós iremos fazer os cálculos dos itens B, D e D. Tá bom? Então, vamos lá. No item B, nós temos 71 dividido por 2. Vamos lá. 71 dividido por 2. Se eu pegar só o 7 e dividir por 2, é igual a 3. 3 vezes 2 é 6. De 6 para 7, falta 1. Eu posso baixar esse outro 1. Agora, eu tenho 11. 11 dividido por 2, é 5. 5 vezes 2, 10. De 10 para 11, falta 1. Não tem mais nenhum número para baixar. Como 1 é menor que o 2, eu vou acrescentar um zero. Se eu acrescento um zero, o quociente ganha uma vírgula. Eu tenho 10 dividido por 2, que é igual a 5. 5 vezes 2, 10. De 10 para 10, não falta nada. Sendo assim, 71 dividido por 2 é 35,5. Quando a gente divide por 2, a gente está procurando a metade do número. A metade de 71 é 35,5. No item D, nós temos 8,73 dividido por 3. A gente vai multiplicar por 100 para eliminar a vírgula. E eu, no quociente, vamos ter 300. 873 dividido por 300 é igual a 2. 2 vezes 300 é 600. De 600 para 873, faltam 273. Como 273 é menor que 300 e não tem nenhum número para a gente baixar, a gente vai acrescentar um zero e o quociente ganha uma vírgula. Dá para cancelar o zero do 2.730 com o zero do 300. Eu tenho agora 273 dividido por 30, que é igual a 9. 9 vezes 30 é igual a 270. De 270 para 273, faltam 3. Eu posso acrescentar um zero. 30 dividido por 30 é 1. 1 vezes 30 é 30. Para 30, não falta nada. Resolvemos a questão de número 1, que está na página 138. Além da questão 1, também temos a questão 2. A questão 2 diz o seguinte. Veja como foi efetuado 2 dividido por 5. Inicialmente, observei que a divisão de 2 por 5 não resultaria em unidades inteiras. Assim, troquei duas unidades por 20 décimos e coloquei um zero acompanhado de uma vírgula no quociente para separar a parte inteira da parte decimal. Em seguida, efetuei a divisão de 20 décimos por 5. Então, o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar um zero no dividendo e acrescentar um zero e uma vírgula no quociente, como nós vimos na última aula. Então, no item A, nós temos 3 dividido por 4. Vai ficar 30 dividido por 4 e o quociente vai ganhar um zero e uma vírgula. 30 dividido por 4 é igual a 7. 7 vezes 4 é 28. De 28 para 30, faltam 2. Eu posso acrescentar um zero. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. De 20 para 20, não falta nada. No item B, eu tenho 4,8 dividido por 6. Eu vou multiplicar por 10. Eu vou ter, então, melhor, por 100. Não, eu vou eliminar a vírgula. E vou acrescentar no quociente um zero e uma vírgula. E irei também multiplicar por 10. Eu tenho aí 480 dividido por 60. Dá para cortar os zeros. 48 dividido por 6 é 8. 8 vezes 6 é 48. Para 48 não sobra nada. No item C, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou multiplicar por 10. Acrescentar um zero. E o quociente ganha um zero e uma vírgula. 11 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. De 9 para 11, faltam 2. Acrescento um zero. 20 dividido por 3 é igual a 6. 6 vezes 3 é 18. De 18 para 20, faltam 2. Veja que sempre vai ficar sobrando 2. E no resultado sempre vai ficar dando 6. Então vai dar 0,3666 e por aí vai. Tá bom? Essa foi a questão 2 da página 138. Agora na página 139 nós temos a questão 3. A questão 3 pede para você observar a promoção do creme dental ao lado. Diz o que? Leve 3, pague 2. 6,90. E tem A. Com a promoção, qual o preço de cada caixa de creme dental? A gente vai dividir, pessoal. 6,90 dividido por 3. Que é igual a 2,30. Esse é o preço da caixa de creme dental. B. Se não houvesse a promoção, por quantos reais seria vendida cada caixa? Galera, seria como, né? A gente ia pegar 6,90 e ia dividir por 2. Que daria 3,45. Assim, cada caixa de creme dental seria vendida por 3,45 reais. Porque você ia estar levando apenas 2. Qual a diferença entre o preço de uma caixa de creme dental na promoção e fora da promoção? Então vamos fazer 3,45 menos 2,30. Que é igual a 1,15. Essa é a diferença de preço. Quarta. Em uma pet shop, a ração tiquinha é comercializada em dois tipos de embalagem. A embalagem de 3 kg, que custa 14,40. E a embalagem de 5 kg, que custa 21,80 reais. Qual o preço por kg de ração em cada uma dessas embalagens? É só a gente dividir, pessoal, o preço pelo quilo. Veja. A primeira embalagem de 3 kg é 14,40. Então, para saber o preço do quilo, a gente vai dividir o preço total pelo peso que tem no saco. Então, 14,40 dividido por 3 é igual a 4,80. Agora, a de 5 kg, que é 21,80, a gente vai dividir por 5. 21,80 dividido por 5 é igual a 4,36. Assim, no sachê menor, cada quilo sai por 4,80. E no sachê maior de 5 kg, o quilo da ração sai a 4,36 reais. Quinta. Usando a operação inversa, complete as multiplicações a seguir com os algarismos adequados. Pessoal, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, a gente vai dividir o resultado pelo fator que está sendo apresentado. Então, no item A, vamos ter 18,55, 18 inteiros e 55 centésimos, dividido por 7, que é igual a 2,65. Então, 2,65. Na B, vamos dividir 64,80 por 12, que dá igual a 5,4. Aí, vocês vão preencher com 5,4. Na C, temos 117,47 dividido por 34,55, que dá igual a 3,4. Então, vocês vão preencher no item C com 3,4. Item A, 2,65. Item B, 5,4. Item C, 3,4. Questão 6. A questão 6, ela está na página 140, que vocês vão calcular o resultado das expressões de cada item. Lembrando que a gente vai resolver primeiramente o parêntese. No item A, temos no parêntese 64 vezes 3, que é igual a 192. E, em seguida, vamos dividir por 10, que dá igual a 19,2. Tá bom? Na B, 81 vezes 1,7, que é o que está no parêntese, que é igual a 137,7, que dividido por 2 dá igual a 68,85. No item C, temos 22 vezes 1,5 no parêntese, que é o que a gente vai resolver primeiro. E, em seguida, vamos dividir por 3. 22 vezes 1,5 é igual a 33. 33 dividido por 3 é igual a 11. E, no item D, temos 2,5 vezes 72,64 dividido por 8. Multiplicando 2,5 por 72,64, obtemos 181,6, que dividido por 8 dá igual a 22,7. Assim, no item A, temos 19,2. No item B, 68,85. No item C, o número 11. E no item D, 22,7. Ainda na página 140, temos a questão 7, que é a questão pessoal. Veja, a partir da imagem ao lado, formule o problema e dê para o colega resolver. No caso, a gente vai só reformular, certo? Uma sugestão de resposta é a seguinte. Sabendo que os dois tomaram a mesma quantidade de água, quantos litros cada um tomou? Observe que a garrafa tem 2,5 litros. Se é 2,5 litros e cada um tomou a mesma quantidade, então foi metade-metade. Ou seja, 1,25 litros. Já na página 141, nós temos a questão 8, que diz, veja como Milena determinou 20% de 63. Primeiro, ela viu que 10% é a décima parte, então ela dividiu 63 por 10. E como 20% é o dobro de 10, ela multiplicou o resultado por 2. Então, de forma parecida, a gente vai fazer. No item A, 10% de 45. Vamos fazer aí 45 dividido por 10, que é igual a 4,5. Ou seja, 4,5 é o valor dos 10%. Na B, 30% de 57. Primeiro, vamos calcular a décima parte. 57 dividido por 10 é 5,7. Em seguida, vamos fazer a multiplicação. 5,7 vezes 3, que 30 é o triplo de 10. Então, 5,7 vezes 3 é igual a 17,1. No item C, é 50% de 1,25. Nós sabemos que 50% é a metade, está a metade de 125. Fazendo do jeito que a Milena determinou, nós iremos calcular a décima parte. 125 dividido por 10 é igual a 12,5. E sabemos que 50 é o quíntuplo de 10. Ou seja, vamos fazer 12,5 vezes 5, que é igual a 62,5. No item D, temos 25% de 182. Então, vamos fazer 182 dividido por 10, que está igual a 18,2, que multiplicado por 2,5 dá igual a 45,5. No item E, é 5% de 32. 32 dividido por 10 é igual a 3,2. 3,2 dividido por 2, que é igual a 1,6. No item F, é 20 dividido por 10, que dá igual a 2. Vamos dividir agora 2 por 4,5, que dá igual a 0,4. E, por fim, pessoal, a gente vai para a seção do livro, que é retomando o que você estudou. No caso, a gente começou a estudar os números decimais e vimos que os números na forma decimal têm uma vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Aí, nesse cubo mágico, ou melhor, no cubo do material concreto, cada parte tem uma representação. Não é isso? Então, o tablete vale um décimo, a barra vale um centésimo, e só um pontinho, o cubo menor, vale um milésimo do total. Ao comparar dois números na forma decimal, verificamos primeiro as partes inteiras. Caso as partes inteiras sejam iguais, comparamos as partes decimais. Para facilitar a comparação, podemos igualar a quantidade de casas decimais acrescentando zeros à direita do número. Ao compararmos os números a seguir, usando os símbolos de maior que e menor que, concluímos que 3 inteiros, 569 milésimos, é menor que 7 inteiros e 82 centésimos. 4 inteiros e 69 centésimos, é maior que 4 inteiros, 675 milésimos. Na adição ou subtração, envolvendo números na forma decimal, escrevemos números de maneira que as vírgulas, fiquem alinhadas um abaixo da outra. Em seguida, igualamos a quantidade de casas decimais, acrescentando zeros à direita, se necessário. Para multiplicar um número na forma decimal por outro número na forma decimal, podemos desconsiderar as vírgulas para efetuar o cálculo. Em seguida, acrescentamos a vírgula ao produto, que é o resultado, de maneira que a sua quantidade de casas decimais seja igual à soma das quantidades de casas decimais dos fatores. Vejam, no primeiro fator, nós temos dois, duas casas decimais, e no segundo fator, temos uma. Somando 2 mais 1, dá igual a 3. Então, no resultado, vão ficar 3 algarismos após a vírgula. Quando, em uma divisão, trocamos as unidades do dividendo por décimos, colocamos uma vírgula no quociente para separar a parte inteira da parte decimal, como nós vimos na nossa atividade. Ao efetuarmos a divisão de 14,3 por 5, inicialmente multiplicamos 14,3 e 5 por 10, que é para eliminar a vírgula, obtendo os números naturais. Então, vejam, no resultado, vamos ter 2,86. Tá bom? Galera, essa foi a nossa correção. Aqui fica muito obrigado, tenham todos uma boa tarde, bons estudos, uma maravilhosa semana, e até a nossa segunda aula.